Música Na noite do último sábado, por volta das 21 horas, um acidente envolvendo a balsa de captação que faz a distribuição de água para os reservatórios da Copasa, fez com que o carmelitano no final da noite daquele dia e no domingo praticamente todo, ficasse sem água tratada. Segundo os funcionários da empresa, ao saberem do ocorrido, foram ao local, mas por falta de visibilidade, mal puderam detectar o problema. Desde a manhã daquele domingo, os profissionais estavam no local com a intenção de resolver a situação, mas a maneira encontrada foi trazer uma bomba de captação improvisada para diminuir os problemas. Esta é uma bomba de captação provisória vinda da cidade do Areado. Na ausência da bomba de Carmo do Rio Claro, os funcionários da Copasa tentam de alguma forma para que a distribuição de água seja feita a partir de amanhã, normalmente em Carmo do Rio Claro. E para que isso fosse possível, equipes da Copasa de outras cidades vieram para Carmo para ajudar. Alfenas, Varginha, Campestre, cada um com equipamento diferente para montagem da bomba e cada qual com sua função. Edivaro, responsável pela Copasa em Carmo, nos fala do problema que a captação teve. O que aconteceu com a balsa foi que ela tomou um tombo, né? A balsa virou ali, conforme está na filmagem, o pessoal pode verificar. Foi um acidente ocorrido ontem, em intervalo no horário de 18h às 21h, que deu uma ventania forte aqui, a maré levantou muito. Então o cabo de aço arrebentou um cabo de um lado, então a balsa, só um ficou seguro. Então com a maré ela veio a virar. Esse caso já aconteceu uma vez, há 19 anos atrás. Devido ao compromisso com os clientes, o procedimento tido pela Copasa foi tentar solucionar o problema ainda naquela noite. Uma tarefa bastante difícil. O que a gente vai fazer, o que hoje está fazendo agora, até agora, é entrar à noite adentro, enquanto a gente não colocar água, a gente caiu no recuário, a gente não para hoje, não. Mas hoje pela manhã, muitos já tinham água nas torneiras. O motivo foi o trabalho tido durante o dia de domingo ter sido um sucesso. A bomba reserva funcionou normalmente. Na manhã desta segunda-feira, a bomba de captação que veio da cidade do Areado já estava em funcionamento. Ou seja, na manhã desse mesmo dia, já havia água nas torneiras de Carmo do Rio Claro. Em alguns bairros de Carmo do Rio Claro não voltaram água. Problema, que após ter sido analisado, foi provado que a empresa não tinha culpa, e sim um cliente. Mas enfim, não faltou água nesta segunda-feira em nosso município. Vamos tranquilizar o pessoal, porque a bomba funcionou essa noite. A gente colocou em funcionamento ontem às 21 horas, né? Está funcionando até agora. As partes baixas, quase estão todas abastecidas. Apenas a parte alta, que é a América do Sul e o Jardim Europa, e aqui o reservatório azul aqui que é Bacês Colégio, está sem água, porque um cliente nosso foi abrir uma rede de esgoto lá no loteamento da nossa área parecida, estourou a rede ontem e não avisou. Então o que funcionou essa noite todinha, perdeu muita água lá. Se não é isso, toda a cidade já estava totalmente abastecida. Agora com a bomba reserva em funcionamento, basta reparar a balsa de captação de Carmo do Rio Claro. As últimas 24 horas em nossa cidade foram de dúvida com relação à água. Muitos diziam que ficaremos de 3 a 5 dias sem distribuição. E a realidade foi um trabalho bem feito pelos profissionais da Copasa, de Carmo do Rio Claro e região. Aí o resultado, graças a Deus, o Carmo do Rio Claro ficou 24 horas sem abastecimento. Foi das 21 de sábado até as 21 de ontem, domingo. Mas que graças a Deus já está sendo recuperado, já quase que totalmente, 100% da cidade. O trabalho de recuperação da balsa camilitana em breve será mostrado por nossa emissora. O que foi difícil realmente ver no último domingo foi tanta água no lago e nem um pingo nas torneiras.